Pintura residencial e comercial é com Paulo Vinícius, peça de assorçamento pelo número 11 955 65560 Novamente, 11 955 65560, pintura comercial e residencial é com Paulo Vinícius Tô trazendo aqui o Paul City aqui pra vocês rapaziada Mano, é um jogo viciante aí, é igual 8 ball Paul, só que porém não é online, é offline E rapaziada, esse jogo aqui, ele tem vários, mais vários níveis aí pra você estar jogando E esses níveis funcionam assim, a cada nível que você vai escolhendo vai ser uma mesa diferente Um total diferente e uma arrumação de bola bem diferente Vamos dar um exemplo, vai ter duas bolinhas lado a lado, você tem que acertar essas duas bolinhas Tem que acertar as outras bolinhas, não vou falar onde porque vocês vão pensar malícia que eu sei mano Mas são várias bolinhas, de acordo com os níveis que você vai subindo, você vai pegando vários tipos de bolinhas E rapaziada, vamos que vamos sem perder tempo, vamos lá Ah tá Mano, o jogo ele é de graça, então ele tem várias propagandas E eu tô no nível 17, só que assim Ah, de novo Só que assim mano, tem muito nível, vai até o 42 Eu tô pensando em começar do 1, tá ligado, tipo Vou começar do número 4 de novo Pode não, vou começar do... Vou começar do 17 mesmo Eu não sei, mas vou começar por aqui mesmo E vamos até o final desse jogo Vamos acabar com esse jogo, vamos zerar Aí ó, tipo, tem vários tipos de arrumação Você tá vendo que ele começa assim, então nós temos que tentar acertar algumas Acertei logo duas de uma vez Você vê de começo, de começo é bom né É rapaziada, acertamos uma só Foi Vamos pegar essa aqui, acertar Boa, boa, boa Ah, não mano Não, não Vai, vai, vai Ah, moleque Caramba Ah, vem Maricel É louco, velho Isso aqui é profissionalismo É, vamos começar aqui né Vamos acertando Nossa, meu Deus, só encravado ali no bagulho Nossa, que bom Mais uma Toma aqui na amarela Ah, nossa mano Eu pensando que teria errado Toma Ah, nossa Eu queria que ele fosse aquela laranja no lugar da branca Toma Toma Mano, ele tá jogando demais Como eu disse O jogo, ele tem vários propagandas Porque é de graça Infelizmente, essa é a realidade Aí rapaziada Olha o começo daqui desse A gente tem logo duas de uma vez Você é louco, moleque Toma mais uma Ganha um coração a mais Fiquei que ele tinha um coraçãozinho pra ganhar Não, faça isso não Aê, foi A helicóptero Eu vou querer me passar logo agora Foi A última bola Ah não Nossa, mano Você é louco, velho Quase que eu ia Vai rapaziada Ganhou mais uma aqui Aí rapaziada Vocês viram, né Eu jogo demais, velho Eita, poxa O bagulho apareceu aqui É Já era Tá, poxa O bagulho tá ficando interessante agora, hein Ah, velho Mentira Toma Toma Ah, moleque Quase 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 duas de uma vez Vai pegar aqui Toma Toma Vai, moleque Entra Ah, não É rapaziada Nossa Errei Nossa, velho Perdi a chance de ganhar um coração E uma energia a mais Eu sei o que eu vou fazer Vou pegar Soltar a rajada Logo pra acertar duas de uma vez Vou fazer isso aqui, ó Precisa Fazer isso aqui Pega essa aqui Eu vou soltar uma rajada aqui Pra poder acertar duas de uma vez Ah, nossa, mano E para Foi, 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 foi Ah, não foi Não foi Quase que vai Agora vai Ah, moleque Esse jogo é aquele desafio As físicas Desafio a física real, né Foi, isso aí, rapaziada Ganhou mais um aqui Agora já era Aí, rapaziada Tem um baúzinho aí Para nós abrir também Rapaziada, não Ele abre automaticamente Ganha mais um taco Um taco novo Vamos para o leve 21 Vou pegar com o novo taco Taco do taco do taco Toma Fica vendo que eu vou vomitar agora Olha como eu vou fazer Nossa Quase que deu certo Essa jogada aleatória Toma Ah, moleque Não, não entrou nenhuma Entra Entra Ah, moleque Não Ah, moleque Consegui mais um Nossa Mula, velho Que mula, mano Não Não Não, velho Perdi na cara dura Boa Boa Vocês dei duas Vocês dei duas Impossível, velho Sem ângulo Certinho Agora vai Não, velho Não Assim eu vou perder, mano Aí, aí Boa, garoto Agora tem a última bola, hein A última bola Ah, moleque Consegui mais um aqui, rapaziada Bom, rapaziada Este aqui foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Mano, gostou do vídeo Deixa muito like aí, rapaziada Comenta o que você achou do jogo Comenta o que você achou do vídeo Lembrando O link do jogo está no primeiro comentário Da descrição Não sei se eu falei aqui agora, mano Se eu falei nesse vídeo Mas é, rapaziada Até o próximo Valeu Falou Fui É nóis Tchau, tchau